Beleza, ele já tá gravando. Tá bom. E cara, que eu gosto demais do Sonic, velho, então... Show. Eu tava falando contigo, eu ganhei do... Ganhei, né? Na verdade, um amigo meu que faz, né? Lá na... Dá pra ver daí, ó. Nossa. É o logo do canal, cara. Ele tem a máquina da prensa da caneca que ele faz pra alguns clientes dele, que ele trabalha com outra coisa, ele dá essas canecas de brinde pros clientes. Ele falou, pô, me manda as coisas do seu canal que acho que dá pra gente fazer uma caneca do canal. Velho, eu mandei e ficou legal pra caramba, velho. Ficou muito legal, ó. Nossa, que massa. É do meu canal, ó. Esse aqui foi um cara do Paraná que fez pra mim. Aí, que legal, ó. Show de bola. Só que agora eu fiz uma nova. Quer ver que eu tô com um avatar novo, ó. Esse aqui é o avatar do meu canal, tá vendo? É, que o avatar é a carinha dele, né? Isso. Aí agora tem essa aqui, ó. Show de bola. Essa aqui é o... Cara, leigo, hein? O que que é a toca do Tux? Tux. Boa, vamos lá. É que assim, esse pinguim aqui, ó, eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico a história dele e tem um que eu explico o nome do Linux. Esse pinguim chama Tux. Ah, Tux. Ok. E assim, o nome dele ia ser Homer, do Homer CY. Tá bom, sério? O nome oficial dele ia ser Homer? É, o nome dele ia ser Homer. Só que aí, assim, foi uma votação. Aí colocaram o T de Torvalds, que é o criador do Linux, chama Linus Torvalds. Ele é finlandês, então, assim, ele é descendente viking. Torvalds quer dizer domínio de Thor, o deus do trovão. Caramba, que legal. É. E, assim, o UX vem de Unix, né? Igual você falou do Solaris, que você conhece. Aham. Entendeu? Então, por isso mesmo, o T de Torvalds, o UX do Unix. Que legal, pô. O cara conhece tudo, né? Tudo pra caramba de Linux. E tanto que, assim, ele é filho do Patolino, cara. Nossa, não fazia ideia. Tu te repara, ele, o pé dele é laranja. O pinguim não tem pé laranja, o pinguim tem pé preto. É verdade, é verdade. E o dele é exatamente junto, assim, o pinguim tem os deles separados, né? O dele são juntos exatamente por causa que ele é filho do Patolino. É um pé de pato, na verdade, né? Isso. Isso é engraçado, né? A intenção do meu canal é transmitir... Isso. A intenção do meu canal é transmitir essas curiosidades que ninguém sabe, entendeu? Que bacana, cara. É, seu canal é um canal bacana, você já tem 11 mil, né, inscritos? Pô, seu canal... Isso, e uma coisa... É, uma coisa que eu queria te falar, assim, a tendência, assim, é promover o seu. Só que futuramente eu sei que vai promover o meu, porque, assim... Quanto tempo tem o seu canal? Meu canal, eu comecei com ele no final de março... No final de fevereiro, começo de março. Seis meses a sete meses. Já tem dois mil. E já tem dois mil. Tá chegando em dois mil. Tá com um mil e oitocentos e quarenta. Então, o meu tem 11 mil, mas tem três anos, cara. Ah, tá. É que, assim, é que o seu assunto é um assunto também bem particular, né? É a galera que curte o Linux que vai atrás, né? Exato. Então, futuramente eu sei que vai ajudar o meu. É isso que eu tô vendo, né? Vamos lá, tamo junto. Cara, aqui a gente sempre dá pra se ajudar. E eu nunca esqueço de quem estende a mão, e você pode ter certeza, bicho. Que legal. Assim, você não é o primeiro, já tive outras ajudas aí. E a gente chega, assim, chega nos mil e oitocentos em pouco tempo, vamos dizer assim. Tem o mérito do trabalho, óbvio, mas também tem muita gente na comunidade... Cara, eu achei a comunidade YouTube uma coisa fantástica. Ela é muito diferente de qualquer outra comunidade de rede social, cara. A galera, assim, principalmente quem tá mais ou menos no mesmo nível, que tem lá no meu caso o Carneiro Play TV, o Alexandre do Pronto Pro Jogo e tal. Cara, os caras me abraçaram de uma certa forma e me ajudaram com gosto, do jeito que você tá fazendo aqui agora, sabe? Sem... Não tem aquela coisa de querer se aproveitar, de esperar algo em troca. É algo bem, bem assim, meu, vamos junto aí, tamo lá. E hoje eu tô te ajudando porque eu sei que daqui a um tempo você pode me ajudar. E, cara, é animal. A comunidade YouTuber me impressionou muito nesse sentido de comunidade mesmo, sabe? Sim. Que legal, cara. Então, beleza. Bom, eu vou pedir pra você... Já tô contando o vídeo como se a gente já tá fazendo. Beleza, beleza. Não tem aquela apresentação que eu falo. Fala cambada. Geralmente eu faço isso. Já vou mandar ver aqui. Tá bom, deixa eu te botar. É, assim, o que eu quero perguntar pra você agora, assim, pra você se apresentar quem você é, o que você faz... Uhum. Bom, vamos lá. Então, assim, ó, eu sou... Meu apelido aqui, né? Todo mundo me conhece no YouTube. E também na minha carreira, no meio profissional que eu atuo, né? Como Betão... A curiosidade do meu nome, inclusive o nome do meu canal, né? O meu canal, ele se chama Hightower Branco. Não tem nada a ver com o Betão. Tanto o Hightower quanto o Betão, ele tem muito a ver com uma questão física minha. Porque eu sou um cara de 2 metros e 7 de altura. Eu sou gigante, cara. Assim, então, eu tenho essa estatura desde os 16 anos. Eu fui jogador de basquete, né? Eu joguei basquete por um período. Com 19 anos, mais ou menos de 19 pra 20 anos, eu tive uma lesão no joelho e acabei abandonando o basquete. E aí eu comecei como estagiário. Na verdade, eu já tava como estagiário na empresa que eu atuo até hoje. Já faz 17 anos que eu tô na mesma empresa. Que legal. Não, assim, foi bem bacana. Foi uma transição total de quadra pra escritório. Minha rotina mudou totalmente, mas eu me acostumei bem. Então, assim, foi uma transição que mudou bastante a minha rotina, a minha vida. Mas eu até que me acostumei razoavelmente bem. Eu consegui me habituar. E, enfim, hoje em dia eu atuo como gerente de projetos, né? Numa empresa de telecomunicações, uma multinacional de telecomunicações. Como eu comentei, eu já tô nessa empresa há muito tempo, né? Então, eu conheço bastante o ramo de telecom, a área de móvel, de telefonia móvel. E atuando na área de produtos e serviços já há quatro anos, né? Que é uma área de marketing, né? Uma área de desenvolvimento de novos produtos. O YouTube, cara, foi uma aventura que eu me meti aí. A gente arrisca pra... Assim, eu costumo dizer que o YouTube é o lugar onde você vem expressar suas paixões, né? Então, assim, tem muita gente que usa o YouTube pra reiterizar, trazer umas mensagens negativas. Mas a grande maioria da comunidade do YouTube, se você percebe, o cara vem aqui pra falar uma coisa que talvez ele não tenha espaço pra falar no seu dia a dia profissional. E é uma coisa que, efetivamente, ele ama aquilo que ele tá falando e faz bem. Então, assim, o YouTube te toma tempo. O YouTube, ele te... Cara, faz você perder noites de sono. Principalmente no começo, quando você não conhece nada. Você tem que fazer tudo sozinho. Mas, cara, é muito prazeroso. Quando você vê os seus primeiros vídeos no ar, quando começam a aparecer os primeiros inscritos... Cara, pra você chegar em 100 inscritos é uma eternidade. A coisa não tá muito bem. Você tenta barganhar inscritos daqui, barganhar inscritos dali, pede pra mãe entrar. É uma coisa assim que... E aí a coisa vai... Quando você vê que a coisa começa a acontecer, você começa a fazer amigos e as portas vão se abrindo, as pessoas vão te ajudando. E, cara, hoje é muito legal, assim, uma das horas que eu sinto mais prazer no dia... Eu costumo responder os comentários dos inscritos, dos vídeos, quando eu chego do trabalho, nessa parte. Esse horário, mais ou menos, eu tô respondendo comentários, geralmente, né? Agora são seis e meia, né? Então, assim, cara, é muito prazeroso ver a galera falando comigo. Porque, assim, tipo, eu sou um cara que nunca ninguém viu, nunca ninguém sabe de nada. E, de repente, a pessoa tá falando comigo ali como se fosse meu amigo há muito tempo. E eu tenho muito disso, de curtir novos relacionamentos, assim, relações novas, amizades e tal. Você é o caso, né? A gente nunca tinha se falado, de repente, por um comentário. Hoje estamos aqui, ó, falando como se a gente já tivesse anos aí. Mas é isso, cara. Assim, a questão é essa. Bom, eu sou esse cara que eu acabei de falar. Betão, trabalha com Telecom profissionalmente. É o meu ganha-pão. O YouTube é um hobby, onde eu falo do meu amor, das minhas paixões, que são os videogames. E, cara, tamo aí. Tamo lá empreitado, tamo começando aí. É isso aí, legal. Inclusive, assim, eu vi você na inauguração do livro Mega Drive Definitivo. Ah, você tava lá? Eu tava, cara. Putz, grito. Desculpa. Não, não, pode falar. É, eu vi, mas, assim, eu não conhecia seu canal. Eu peço até desculpa por causa disso, que, assim, eu até reuni uns youtubers lá pra perguntar o que eles acharam do livro e tal. Que eu conhecia, por exemplo, o colecionador, eu conhecia outro. O Celso. Aí, assim, tanto que eu fui um dos caras que fez a pergunta o que eles achavam do lançamento daquele novo Mega Drive. Falei que eu tomei uma surra no fliperama do Ivan. Ah, eu lembro. Pô, você tava sentado até perto de mim ali, não tava? Sim, eu acho que eu tava do seu lado. É, putz, pode crer, eu lembro que quem fez essa pergunta tava ali pertinho de mim. É verdade. Mas aí, aconteceu que o Ivan compartilhou seu vídeo. Falei, meu, vídeo desse cara é da hora, deixa eu chamar ele. Aí foi onde eu vi aquele vídeo seu, você com Raspberry Pis, né, que eu continuei acompanhando o seu canal. Ah, que bacana, pô, fico feliz aí em saber. Eu também não sabia, assim, os canais pequenos a gente tem a nossa comunidade, mas muitos ainda não se conhecem. A partir do momento que a gente passa a se conhecer, que a coisa dá uma entrelaçada e a gente vai trocando mais figurinhas e tal, né? Ali, como você falou, eu conhecia também o Diego, do colecionador, o Celso, do Defendest dos Jogos e tal, né? Lá eu conheci também o cara, como que é o nome do canal dele? É o Kachanga? Como que é o... Agora não vou lembrar, mas é... É, cara, assim, a gente foi trocando algumas figurinhas e tal. Agora, assim, o pessoal da Warp Zone, cara, eu tenho uma parceria com eles, assim, não parceria business, né? Parceria de coleguismo mesmo, assim, a gente fez uma amizade muito, muito forte. Hoje, eles me apoiam muito porque eles viram tanto quanto que eu acredito no trabalho deles. E, cara, eu virei fã de carteirinha dos caras. Então, eu tô lá no QG da Warp Zone direto. Essa semana eu fui lá, semana passada eu fui lá. Fiz questão de participar do livro do Mega Drive, que é um videogame que representou a minha vida, que representou muito na minha vida. Então, assim, cara, é muito bacana. Mas show de bola saber que a gente... Pô, a gente já teve lado a lado, eu nem sabia, nem imaginava. Pois é, cara. Inclusive, eu também apoio muito a Warp Zone, eu cheguei lá, entrevistei o Ivan e tal. Foi muito legal, cara. Foi bacana. É. Legal. Então, vou mostrar pra você que é o motivo da nossa conversa, veio a ser esse garoto aqui. O meu tá aqui do lado. Aqui. Exatamente. Foi através desse vídeo que eu resolvi te chamar aqui hoje pra gente debater. E eu agradeço até por você ter aceitado, viu, Betão? Que isso, cara. Tamo sempre aí, inclusive sobre outros temas, como eu te comentei, né, que eu acho que é o que vai deixar o vídeo rico até, é um cara, um expert, um super técnico em Linux contra um leigo total. Porque eu, cara, eu sou usuário de Linux e eu tenho amigos que trabalham na área de TI que eles têm um trauma da palavra usuário. É essa mesmo. Eles falam que o usuário é o cara que não sabe de nada. Então, assim, a minha história com o Barry, né, cara, é mais ou menos assim. Começou a explosão, eu tive a coleção de videogames, deixa eu dar um passo atrás, eu tive coleção de videogames, dos consoles mesmo, que eu comecei a fazer em 2009, quando cara, colecionismo não era algo que tinha chegado no mundo dos videogames. Pra você ter ideia, eu comprei Neo Geo CD com caixa batendo o serial com o console e que batia o serial com o manual a 300 reais. Vem dinheiro, tá vendo? Isso em 2009. Uma coisa assim, era... Cara, Game Boy, Game Boy desse carinha aqui, ó, tem um até hoje aqui, ó, Game Boy clássico, assim, ó, você comprava a 80 reais funcionando. Então, assim, era uma coisa que era muito barato. E como ninguém colecionava, tinha de monte. Você ia no Mercado Livre e a galera tava querendo se desfazer. Não tinha virado o nicho que virou hoje em dia. Hoje em dia, um Game Boy desse aqui, cara, o Neo Geo AES vale 3 mil reais. Cara, virou uma coisa, assim, muito absurda. Mas, enfim, só pra entender a minha relação com essa questão retro game. Porque eu jogo videogame desde o final dos anos 80, né? Eu tenho 35 anos. O que acontece? Aí, beleza. Eu, cara, mudei de apartamento, voltei pra casa da minha mãe, comprei outro apartamento. Entrei nesse vai e vem, os meus videogames estavam jogados pra lá, jogados pra cá. E aí, começou a moda do colecionismo. Isso foi em 2013, né? A moda do colecionismo começou lá pra 2011, 2012. Eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu não tô jogando meus videogames. Eu vou acabar estragando eles, eu vou vender tudo. Cara, vendi toda a minha coleção. Até fiz uma grana na época, mas depois eu me arrependi. Porque, assim, eu não consigo comprar mais nem pelo preço que eu vendi hoje em dia. Porque já valorizou mais ainda. Aí, o que eu falei? Eu falei, cara, eu não vou gastar mais uma fortuna em videogame retrô. Porque, cara, primeiro que eu não tenho espaço pra colocar. Porque eles são todos uns tijolões, assim, né? E eu adoro jogar os jogos antigos. Só que, assim, eu não tenho muita paciência de jogar no PC. Eu acho um pouco cansativo você jogar só no monitor. E eu não tinha boas referências de emulador em consoles. Eu tenho aquele disco bem famoso do Playstation 2, que tem 5.300 jogos lá. Então, assim, eram algumas saídas que eu tinha. O PSP também é uma boa alternativa. Enfim, cara, e aí eu comecei a ver que saíram essas lojas vendendo esses arcades, né? Arcades de bar e não sei o que, não sei o que lá. E rodava, e eu comecei a ver e tal. Inclusive, eu vi do Hércules Games lá, que foi o que mais me deu atenção na época. Cara, eu comecei a falar, eu falei, então, de onde que esses caras tiraram esse emulador? O que é isso que roda aí por trás, né? Cara, do nada, eu descobri que o que tinha lá dentro era um Raspberry. E aí eu falei, o meu chefe, cara, o meu chefe é meio geekzinho, né? E aí ele pegou, eu já tinha escutado ele falar de Raspberry pra outras coisas. Pra central multimídia, sistema de segurança e tal. E eu peguei e falei, cara, você sabe se Raspberry dá pra fazer emulação de jogos? E ele falou, pô, Betão, até onde eu sei, dá. Eu só não conheço direito os detalhes, porque eu uso o Raspberry pra outras coisas. E aí eu fui atrás. Aí eu descobri o Recalbox, descobri o Retropie, descobri os sistemas. Comprei um, comprei lá no AliExpress, né? Paguei, acho que na época, 30 dólares na plaquinha. Caralho, eu acho... É menos barato que o meu. É, então, só a plaquinha, 30 dólares. Tem um kit no AliExpress que é 50 dólares tudo. Vem o case, vem a placa, vem a fonte, vem tudo. Apesar que eu uso uma fonte de 2.500 amperes nele, uma fonte de celular que atende bem. Cara, aí beleza, assim, peguei ele e fui atrás de descobrir como é que fazia a configuração. E aí entra um pouco daquilo que a gente tava falando, né? O que que é esse Recalbox e tal, né? E eu tive a curiosidade de buscar um pouco as informações. E aí eu descobri que ele era uma customização do Linux. Porque eu sei que o Linux é um sistema open, né? Você manja muito mais. E a galera vai desenvolvendo o Linux pro que precisar. E na minha opinião, aí até queria que, se você puder, Gabriel, até me explicar um pouco como é que os caras chegaram nessa customização. Que pra mim, cara, foi gênio. Porque, eu te juro, hoje é a minha melhor experiência com emulação. Eu não tenho nada que tenha uma performance tão boa quanto a do Raspberry rodando. No meu caso, eu uso o Recalbox. Eu acabei, testei ambos e preferi o Recalbox. Mais acho que pelo tema customização do que performance. Mas, cara, pra mim, é o estado da arte pra emulação. Assim, é muito bom. É muito bom. Eu não sei, como é que é? Você manja como é que foi o desenvolvimento de Recalbox, assim? Como é que chegaram nesse momento? Sim, é... Bom, sei parte dele. É que foi mais ou menos assim. Linux, o pessoal considera ele muito difícil, né? E, como eu te falei, não precisa ser. No Linux, se você quiser instalar algum programa, tem comandos. Não precisa necessariamente ser comandos, mas você dá um comando e você busca o tal programa que você quer. Aham. Entendeu? Por exemplo, assim... Deixa eu dar um exemplo. Firefox, tem versões de Linux que tem, outras não. Tá, vamos supor. Firefox é uma ilustração. Não, você quer, você dá um comando e fala assim, ó, eu quero o Firefox, ele vai lá atrás pra você. Então, assim, isso são chamados repositórios. Eles têm já os servidores próprios. Imagina como se fosse o site BaixaKey. Tá bom. Então, esses repositórios são como se fosse o BaixaKey. Beleza. O Linux tem os BaixaKey's dele. Deixa eu até te mostrar um exemplo no terminal mesmo, né? Deixa eu abrir o terminal. Aham. Abri meu terminal. Eu vou compartilhar a tela aqui pro pessoal ver. Uhum. Bom. Tá se vendo, né? Tô me vendo. Sumi no infinito. Isso. Legal. Então tá. Aqui, a famosa tela preta que muitos usuários fogem, não tem nenhum problema fugir. Uhum. Mas, por exemplo, você quer o emulador do Super Nintendo. Ó, tem esse comando aqui, ó. Petitool Search. Ou seja, busque, né? Uhum. Ness. Ele vai buscar pra você, ó. Entendi. Aqui, ó. Já tem disponível no Linux. Você não precisa ir lá, baixar o programa e instalar. Só você dar esse comando e pedir pra ele instalar isso pra você. Você tá brincando? Ele já é... Ele já tá dentro do sistema operacional? É. Ou se não está dentro dele, ele está nesses repositórios que você manda ele buscar e instalar pra você. Entendi. Puxa, que bacana, cara. Legal isso, né? Ou então quer ver, ó. Rapiditude. Search. Games. Geralmente vai estar aqui os emuladores e tal. Isso aqui é toda uma lista sobre jogos que ele tem. Uhum. Que legal, cara. Ó lá, Games Emulator. Ali, ó. É a quinta linha. Agora você mudou. Agora, agora você mudou. Agora tá lá embaixo. Aí, agora... Aqui. Aí, exatamente. Então, isso é uma lista de emuladores que ele tem. Quer ver só? Se você quiser ver melhor a descrição dele, ó. Games Emulator, né? Vamos lá. Tem um Apetitude. Show. Games. Ops. Games. Emulator. Isso aqui, geralmente, é o que eu faço como administrador de sistema. Aqui ele escreve tudo, ó. Ele tem esses emuladores aqui, aqui dentro, ó. Caramba, velho. Ele já vem com um monte de coisa aí que você... Até o Stella, velho. Estela RetroArch. Olha que legal, velho. Nestopia. Nossa, Nestopia. Vixe, esse é antigo, hein? Ele funciona muito bem. Que bacana, cara. Que legal. Eu te juro, Gabriel, que eu nunca imaginei que isso já tivesse, vamos dizer assim, meio que plug and play. Porque você só precisa pedir pra ele instalar isso e já... Você não tem que ir num baixar aqui da vida, baixar o software e instalar e tal. Já tá aí, né, cara? Já tá tudo aqui. A comunidade já deixa tudo ali. O que acontece? É criar essa comunidade RetroPlay. O que eles fazem? Eles pegam esse próprio Linux aqui e só modificam pra ficar de acordo com o uso do usuário. Eles não se preocupam com nada. Sabe? Com os emuladores ou coisas do tipo. Já estão todos aqui. Ó. Muito legal, cara. Poxa, eu tô impressionado. Não conhecia. Esse aqui você vai gostar muito. Esse Wine. Bom, vinho. Na verdade, ele serve pra rodar programas de Windows dentro do Linux. Ah, que bacana. Tipo um Office da vida? Exato. Putz, que legal. Que bacana. Legal, né? Muito legal. Agora, uma forma mais fácil de um usuário. Fechei essa aqui. Tem essas lojas aqui. São chamadas de lojas. Onde, se você não quiser usar esse terminal que eu usei, você vem aqui, ó. Por exemplo, Games. Você vem aqui e escolhe o que você quer. Essa loja que você tá, é uma loja que tem dentro de uma versão do Linux. É isso? Exato. E o mais legal, todos os programas que eu te mostrei lá no terminal, são os programas que estão aqui, ó. Só que de forma gráfica. Isso. Aí é uma interface mais amigável pra qualquer usuário poder usar. Exatamente. Que bacana. Aí, essa comunidade RetroPlay, a única coisa que eles se preocupam é que é a interface gráfica que você tá usando no seu RetroPlay, como é que é? O Recalbox, né? O Recalbox ou o RetroPie. Isso. Eles só cuidam do desenvolvimento dessa interface, enquanto a comunidade Linux que você tá desenvolvendo nisso aqui. Cara, eu achei fantástico, porque é muito fácil. Ó, eu te explico o processo em três passos, cara. Assim, o primeiro passo é entrar no Recalbox e baixar o arquivo. O segundo passo é você salvar esse arquivo dentro do SD Card. E o terceiro passo é colocar o SD Card no Barry e ligar na tomada. Cara, acabou. Acabou. Não tá aí, ó. Não tem mais nada. Bom, pra não dizer que não tem mais passo nenhum, depois você vai ter que jogar as runs lá dentro. Vai, teria um quarto passo que ia jogar as runs. Mas até aí, velho... É muito simples. Quando eu vi... Porque, assim, eu falei, vamos lá, eu gastei 30 dólares nesse bichinho aqui. 30 dólares na época não deu 100 reais. E, geralmente, os sites da China, eles fazem o envio de graça, né? É. Os caras, eles vendem esses videogames aqui. Na época, estavam vendendo, tipo, a mil reais. Até hoje. Até mais. É, até mais. Hoje a concorrência aumentou muito. Então, os preços caíram. Você encontra os caras vendendo aí a 400, 450, que ainda é caro, tá? Nossa. É, então. Mas, cara, eu... Tipo, por exemplo, um custo... O meu custo pra montar esse carinha aqui foi de, sei lá, 120 reais. Porque eu gastei 90 reais na placa e mais uns... Acho que foi uns 30 reais no SD Card. Ainda comprei um SD Card Classe 10, né? Pra garantir que ele tenha uma performance melhor. Então, eu coloquei esse aqui, que é um Classe 10. E aí, cara, tipo assim... Foi só isso. E, claro, dedicar um certo tempo. Mas, ó, a minha primeira vez instalando o Recalbox e pondo ele pra usar, eu gastei, acho que, no máximo, entre baixar o software e esperar a instalação e jogar as runs dentro, eu acho que umas duas horas o negócio tava funcionando. Então, assim, cara, imagina, duas horas eu gastei 120 reais, eu deixei de pagar, tipo, 700 reais no tal do retro game multi-plataformas que os caras vendem por aí. Então, assim, o conselho que eu acho que se eu puder dar um conselho aqui, que é o mesmo conselho que eu dou no meu vídeo que você viu lá, no meu canal tem um vídeo chamado Como Criar Seu Videogame Retro, que eu explico esse processo bem no detalhe. Cara, é isso, assim, não tenha medo do Faça Você Mesmo, porque é extremamente simples, gente. É muito simples. Eu não assisti nenhum vídeo no YouTube antes do meu, hein. Eu somente li alguns fóruns do Recalbox ensinando a fazer instalação. E, cara, eu fui seguindo aquilo e saiu, saiu de primeira. Porque não é difícil. É tão simples quanto copiar uma foto pra um pendrive. Não é? É, é isso. Então, simplesmente isso. E isso que eu acho legal, que você é usuário de Linux, Betão? Não, não sou. Você já usou alguma vez assim? Já usei Linux uma vez ou outra no trabalho, quando precisou, até pra uma questão do servidor. Mas no meu dia a dia eu não sou usuário. O usuário de Linux que eu sou é desse carinha aqui. Aí fica legal, tá vendo? Aí você chega à conclusão, usar Linux é difícil? De forma alguma. Exatamente. Na experiência que você teve no serviço, talvez seja, mas no Retroplay não é. Não, no Retroplay não é. Mesmo no trabalho, porque hoje em dia a interface do Linux está muito avançada, né. Então não é difícil. Eu não sou um usuário de Linux no meu dia a dia, vamos dizer assim, talvez por um pouco de... Talvez até um pouco de preguiça de aprender mesmo, mais de ir atrás. Mas a gente está tão acostumado, a gente está estigmado no setor de... Pô, eu tenho um PC que não é um Mac e tem que ser um Windows, sabe? É meio que assim. Então, por exemplo, eu montei meu PC há pouco tempo aqui pro canal. Se eu te falar que, assim, nem tinha me passado pela cabeça de instalar o Linux. Eu já fui direto, o cara que montou, ele já me montou com o Windows e tal. E eu acho que a gente acaba deixando de dar oportunidade de descobrir coisas novas e que talvez tenha uma performance até talvez melhor do que o sistema operacional que a gente está acostumado a usar no cotidiano, entendeu? Então, eu me coloco nessa posição de... Poxa, por que eu não parei pra pensar na possibilidade de colocar um Linux? Porque é um investimento zero, né? Porque o Linux é gratuito, né? Enfim, e de repente você tem uma ferramenta com uma performance melhor do que o Windows 10, sei lá. Sim. Até vou fazer um desafio então, mas assim, a ideia foi essa mesmo. Quebrar o... O paradigma, né? É exatamente o paradigma de que Linux é difícil, já esclareceu. Então eu vou lançar um pequeno desafio, só não precisa fazer agora, faça quando você quiser. Aham. Existe uma versão de Linux chamada Ubuntu. Uhum. Eu desafio você a usar ele. O que acontece? Ah, mas você vai ter que formatar a máquina, instalar... Não, não, ele roda sem se precisar instalar. Ah, que bacana. Mas ele faz tipo uma virtual machine ou nada a ver? Não, não, ele roda direto assim, ele pega tudo que está no CD ou DVD e joga tudo pra RAM e tá rodando. Que legal. Aí você decide, você vai instalar ou você vai continuar rodando ele chamado Live CD. Entendi. Não, topo, topo. Desafio, desafio aceito. Depois eu volto pra dar o feedback. Show de bola. Você vai gostar, porque assim, é bonito, funciona bem. Tem essa loja que eu te mostrei, clica lá, uma sacolinha, ele abre pra você, você escolhe os programas que você quiser instalar, até os emuladores que você quiser instalar. Aham. Aí você não quer mais usar, você reiniciai sua máquina e volta pro Windows. Ah, que legal, cara. Pô, show de bola. Não, eu topo sim. Depois você só me dá o caminho das pedras, mas eu topo sim. Beleza. Eu quero ver você mostrar isso pro seu usuário, você vai achar legal. Show de bola, show de bola. Vai ser bacana. Coisas novas, né, pra gente que tá nesse mundo de YouTube, mundo de tecnologia, é legal, cara. Show de bola. Eu topo sim, eu topo sim. Ah, que legal. Então tá, uma curiosidade que eu tenho, Betão, igual você falou, você tem 2 metros e 7, cara. Tipo assim, tô voltando ao mundo dos games também agora, tô criando um canal novo, né. Aham. E, cara, uma coisa que eu me choquei, um amigo meu, ele tem o Super Nintendo, né, tem o Super Famicom lá. Na hora que eu peguei o joystick do Super Nintendo, cara, aquilo foi um choque. Eu falei assim, pô, tá certo, eu não sou alto, tenho 1,70 metros, mas... Aham. Tipo, minha aliança é tamanho 29, então meus dedos são gordos e tal. Aí eu pego aquele controle, parecia pequenininho, velho. Eu falo, meu, eu lembro que esse controle era maior, cara. Não, cara, a gente que era menor. Então, aí é que tá. Imagina você, 2 metros e 7... Com uma raquete dessa aqui. Cara, é isso. Não, não precisa nem ter, assim, não tô nem ficativo pra perguntar, cara, que eu tô, assim... O meu dia a dia, assim, eu falo muito sobre a minha altura e é um assunto que eu aprendi, é como eu te falei, tá. Eu aprendi a gostar disso e eu uso muito disso pra criar novas amizades, porque, cara, eu, por exemplo, aqui na capital, eu quase não uso meu carro pra ir trabalhar pela questão trânsito, né. Então, eu moro no ABC Paulista, geralmente eu vou de trem e metrô. Cara, tem muita gente que fica assim, nossa, 2 metros de altura, porque não é normal, né. Você vê um cara abaixando a cabeça pra passar na porta do metrô, esse tipo de situação, que entra no metrô com o cabelo quase raspando no teto, sabe. Então, não é normal e fica tranquilo, assim, tipo, assim, realmente isso que você tá falando, esse exemplo que você deu dos videogames, é um exemplo muito, muito perspicaz. Vale muito a pena a gente falar sobre isso, porque, cara, eu sinto, a minha altura, ela traz muitas vantagens e algumas desvantagens. Então, assim, controles que eu me adaptei bem, por coincidência, eu tinha até separado aqui, ó, gente, a gente não combinou isso, tá. Mas eu tenho aqui, pra você ter ideia, um controle de Super Nintendo, um de Nintendo 64 e tal, porque eu ia te mostrar falando de outra coisa relacionada ao Recalbox, que eu já falo na sequência. Esse controle do 64, eu me adaptei a ele muito bem por conta do tamanho dele, que a minha mão acaba ficando separada aqui. Então, tanto segurando na parte do meio quanto nas pontas, ele é um controle que, pra mim, ficou confortável. Mas eu tive esse choque também com o controle do Super Nintendo. Hoje em dia, o controle do Super Nintendo, pra mim, ele é pequeno. Então, assim, a gente... E ele é extremamente leve, né? Porque não tem bateria, não tem nenhum tipo de tecnologia, ele só tem a plaquinha dele aqui e o fio. Então, basicamente, ele é um contato eletrônico. É isso. Exato. E, cara, e o de Nintendinho também, que acabou ficando pequeno demais aqui, pra minha mão, cara. Mas nenhum deles, velho, nenhum deles é como esse cara aqui, ó. Deixa eu... Esse aqui é o Joy-Con do Nintendo Switch. Pô, nossa. Cara, olha o... Isso aqui é um chaveiro pra mim, velho. Se imagina, olha o jogando isso aqui, ó. E o controle some na minha mão, ó. Então, cara, assim, eu te falo assim, ó. Hoje em dia, se você falar, Betão, então beleza. Mas, e qual que é a sua conclusão? Qual que é um controle confortável pra gente jogar hoje em dia? Pra mim, hoje, aqui, gente, ó, vamos lá, quem conhece meu canal sabe que eu não sou fanboy de nada, hein? Eu sou totalmente imparcial. Cara, pra mim, hoje, o controle mais confortável do mercado é o do Xbox One S. Não é nem o do Xbox One. O modelo do Xbox One S, ele tem uma pegada... Deixa eu pegar o meu aqui, tá? Cara, ele é muito, muito confortável. Eu deixo até eles lá na capinha, pra não zoar e tal. É que dá hora. Então, assim, cara, esse controle, pra mim, hoje, essa é a melhor experiência de controle que você tem no mercado de joystick. Cara, assim, eu não sei explicar. A posição anatômica dele aqui, pra você segurar, o fato do diagonal, do analógico, ficar no alto e não aqui no baixo, como é do PlayStation, se você perceber, é o que eu explico até no vídeo da análise, aqui, eu tô seguindo a anatomia do meu corpo, meu dedo tá na posição natural. Quando eu trago o dedo pra baixo, que seria a posição do PlayStation, eu tô fazendo uma certa força. O que, depois de duas, três horas de jogatina, acaba deixando mais cansado. Você fica mais cansado. E ele tem, cara, toda uma pegada diferente. Eu acho esse controle muito confortável. Mas, cara, assim, dos controles das antigas, o que eu me adaptei melhor de todos, sem dúvida, é o do Nintendo 64, pelo tamanhão, porque minha mão é gigante. E, cara, e eu uso, por que eu tinha separado isso aqui, Gabriel, pra te comentar, que eu uso esses controles aqui no Raspberry, porque, assim, outra facilidade que tem, até um tema legal de gente falar, assim, hoje em dia você tem muito recurso que antigamente você não tinha. Eu comprei da China também, paguei pichincha, num adaptador de Nintendo 64, ó. Ele é USB, e essa parte aqui são as portas de Nintendo 64, e esse aqui é um adaptador de Super Nintendo. A única diferença é que fica nas laterais, fica na frente, com a outra ponta também USB. Cara, eu paguei em cada um desses carinhas aqui, na casa de 4 a 5 dólares, tá? Detalhe, eu plugo o controle de Super Nintendo nele, por exemplo, porque o meu controle é original, então ele tem esse plug aqui, da Nintendo. E aí, eu plugo ali, eu plugo no Recalbox, o Recalbox reconhece na hora. Cara... É esse o ponto que eu queria enxergar também. Eu não precisei fazer nada, sabe aquela história de baixar driver, baixar... Não tem, cara. Você plugou o adaptador ali, você coloca lá... O engraçado é que, assim, o que o Linux reconhece, o que o Recalbox reconhece? O adaptador. E aí, ele já, automaticamente, o que tem nele, ele já deixa você configurar os botões. O que aparece lá na tela, não é tipo Nintendo Controller, alguma coisa assim. Ele aparece o nome do adaptador, que agora eu não me lembro qual que é, tipo X. E aí, ele fala, você quer configurar? Você aperta... Se você deseja configurar, aperte qualquer botão. Cara, qualquer botão no controle que eu aperto, ele entra naquela telinha de configurar. Pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, tal, tal, tal. Cara, você configurou, deu ok, você tá jogando. É uma coisa, assim, sensacional. Dispensa Drive, dispensa... Dispensa tudo. É plug-in... O Recalbox é plug-in-play. Ah, legal. Isso aí é um outro ponto interessante também, que é a coisa do Linux. Isso, assim... É uma coisa que me atraiu no Linux na época, foi mais ou menos... Passei a usar Linux definitivamente em 2004, mais ou menos. Tinha uma versão de Linux chamada Kurumin, que ele me atraiu. Tinha emuladores nele, foi o que me levou pra Linux. É que, assim... Quando a gente instalou o Linux, você tem que depois instalar o Driver, você tem que instalar o Office, você tem que instalar o Navegador, o PDF, né? E no Linux não precisava instalar nada. Ele reconhecia tudo. Já tinha o Firefox lá, já tinha o leitor de PDF, já tinha emuladores. Tudo em 700 MB. Aham. Que legal, cara. É. Deixa eu te mostrar uma coisinha também, que eu até esqueci de trazer. Não repara a cama aqui atrás, não, que eu tô no meu quarto. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quando você vai lá, eu vou guardando isso aqui. Não, não. Nunca voltei. É. Peraí, vou tirar aqui da caixa. É que, assim... Eu tenho um também, do Xbox. Ah, 360. Legal. 360. E você falou realmente, analógico aqui em cima e tal. E um detalhe, quer ver só? Já reconheceu. Olha que bacana, cara. Só de... Só plugou lá, já era. Já era. Quer ver só? Vou compartilhar a tela com você. Você sumindo no infinito. Deixa eu abrir aqui, assim. Ela Steam conecta, é verdade. Tá carregando. Agora eu vou apertar aquele botão do meio, ó. Uhum. Peraí, deixa eu acessar essa tela daqui. Beleza. Faz isso. Propagandas da Steam. Tá, deixa eu apertar o botão do meio e ver se vai. Tá vendo como é que tá aí agora? Tô vendo. Você já tá vendo a Steam. Isso. Que legal, cara. Você só apertou o botão do meio e ele já sincronizou. Você já tá usando o controle. Isso. Que legal. E eu aqui, em teoria, aí você tá falando de um Linux puro. Não é nem uma customização de game, né? Isso. É um puro. Eu tô vendo. Inclusive, eu comprei um jogo hoje. Não sei se apareceu. Não apareceu, não. Inclusive, assim, a Steam, o sistema operacional deles é Linux, né? Eles estão investindo muita grana no Linux. Cara, você tocou num ponto bom. Que agora você até me despertou uma curiosidade. Essa questão, eu tô te perguntando, não sei se você sabe, tá, Gabriel? Depois você até corta os pedacinhos do vídeo, caso você não tira a resposta. Assim, a... Essa questão do Recalbox, do Retropie e tudo mais. Esse tipo de desenvolvimento, como que a comunidade Linux lida com esses caras? Eles têm algum apoio financeiro, algum aporte financeiro? Não? Tem alguma empresa por trás? É totalmente por conta? O cara simplesmente faz e joga pra galera? Como é que é o desenvolvimento... Falando mais especificamente desses dois que eu conheço. Tipo, de um Retropie ou de um Recalbox. Você conhece como que é o por trás das cenas desses caras? Ou se não desses aí, sei lá, de um desenvolvimento Linux qualquer? Como que é essa questão da galera apoiando com grana financeiramente? Certo, legal. Até uma pergunta interessante. Ó, do Retropie em Recalbox, eu não sei. Tô começando a acompanhar eles agora. Mas assim, do Linux, de modo geral, geralmente eles são baseados em um Linux chamado Debian. O criador dele chamava Ian Murdoch, a ex-esposa dele, Débora, e juntou o nome Débora com Ian e virou Debian. Os nomes de Linux, todos têm um sentido por trás. Exatamente, todos. E assim, por exemplo, o Debian, ele é financiado pela HP, pela Valve, pela Microsoft. Caramba! Pela própria Microsoft. Pela própria Microsoft. Então assim, não tem como a gente falar mal da Microsoft. É recente ela ter vindo para o Linux ser ajudado. Então que o novo presidente dela, o Satya Nadella, uma das primeiras apresentações dele públicas, foi ele estampar lá um negócio gigante escrito assim, a Microsoft chama Linux. Caramba, que legal. Eu não acompanhei, não é isso. Pode procurar essa para você ver. Que show! E é muito interessante. O Linux mesmo em si, você vai lá no site da Linux Foundation, tem a pasta escrito Membros. Que Linux em si, ele não é somente mais uma comunidade, ele é um consórcio. Então assim, quem desenvolve Linux? A NASA, Forças Armadas, a Sony, a IBM. São gente grande financiando o desenvolvimento do Linux. Tanto que assim, Linux começou com uma comunidade, né? Desenvolvedores independentes. E ao longo do tempo, as empresas foram contratando esse pessoal para eles saírem do trabalho deles. Próprio, né? Porque eles disponibilizavam assim, na verdade o desenvolvimento deles era só no tempo livre. Então ao invés de trabalhar fora e só fazer no tempo livre, a gente financia vocês full time para vocês só desenvolverem o Linux. E uma vez que essa pessoa desenvolveu... Por exemplo, um desenvolvimento que a NASA faz, um desenvolvimento que a Microsoft faz e tudo mais, ela pode ter direitos autorais e aquele desenvolvimento ser caixa fechada dela? Ou ela é obrigada a jogar para a comunidade Linux pelo fato dele ser open? Como é que funciona isso? Tá, interessante. É parte sim, parte não. Por exemplo, o driver da NVIDIA. A NVIDIA desenvolveu um bom driver para a Linux. Só que ela não disponibiliza esse driver dela sob licença GPL, que é a licença do Linux. O que ela contribui no desenvolvimento ou melhorias, correções de bugs e otimização continua sendo um GPL livre e vai ser até o fim da existência da Terra. Bacana. Mas o driver dela, fala assim, não, esse driver é meu. Não, esse driver é meu, pronto, acabou. Eu não vou disponibilizar o driver. Pode ser que um dia ela disponibilize, mas o driver dela não deixou de GPL. Mas o importante é que, para ela chegar naquele driver, ela fez uma pesquisa e um desenvolvimento que acabou beneficiando de forma indireta toda a comunidade. Indireta não, direta mesmo, né? Direta, exatamente. Eu uso o driver da NVIDIA e o proprietário ainda, porque ele é muito bom. É, então. Bacana. Então, assim, tem coisas que eles deixam livre, outras não. A Valve, assim, também, eles vêm, assim, tem coisas que... Isso aqui tá ruim, eu preciso melhorar isso para poder rodar o meu melhor? Ó, então tá bom, então eu financiei o cara, o cara foi lá, melhorou, corrigiu os bugs, melhorou o desempenho, tá livre. Mas o que é meu, do meu software, não. Vou dar um exemplo para você. Tem um software, você viu aquele que eu te mostrei, o Wine? Sei, aham. Então, tem uma versão paga do Wine, que chama Crossover. Esse Crossover, ele custa 50 dólares. Tanto que, assim, essa empresa, a CEDEGA, se não me engano, tem uma versão de Linux que custa 50 dólares, por causa que tem o Crossover lá dentro. Pô, mas eu não quero o sistema deles, porque eu só quero o Crossover. Tudo bem, você paga 50 dólares, você só tá pagando pelo Crossover, que é a propriedade deles. Entendi. O sistema em si, ele é tudo livre, mas as ferramentas da empresa pertence à empresa. Que bacana. Porra, muito legal, cara. Eu outro dia assisti o seu vídeo, o primeiro vídeo que eu assisti do seu canal, foi o do Sonic, o da SEGA, aliás, que você fala como que a SEGA acabou ajudando, de alguma forma, o Linux, né? Que você fala dos processadores do Dreamcast, do SEGA 7 e tal. Cara, eu achei sensacional. Eu falo, porra, eu me considero um gamer, eu sou um cara que procura estudar o que acontece com os videogames, e eu não fazia ideia de que o Raspberry, o processador do Raspberry, teve uma influência aí da SEGA, de uma forma, quando quebrou a patente do seu console, acabou inspirando o fulano, o Beltrana, que tem uma certa influência nesse carinha que eu uso aqui. Que legal. Eu não fazia ideia, eu descobri no seu vídeo e falei, cara, que sensacional, muito bacana. Legal, né? Ixi, tem muita coisa que o pessoal não sabe, eu descobri lendo livros, ou na época eu li em alguma revista, eu me arrependo de não ter revista hoje. Você tinha as revistas e se desfez também? É, eu acho uma tolice hoje, mas vai fazer o quê, entendeu? Hoje é só o lamento que fica, né? É complicado, exatamente. Eu tinha coleção de revistas de games, né, das antigas, vixi, eu tinha Super Game Power, Ação Games, e também se perderam com o tempo aí, e hoje eu também sinto falta. Eu falo, poxa, bem que eu tenho a coleção completa, além da Warp Zone, eu tenho a coleção completa da Old Gamer, da Editora Europa, né? Nossa! Cara, eu acho sensacional, ela é razoavelmente nova, ela tem alguns anos só, eu tenho todas as revistas e todos os livros da Old Gamer, é muito bom. Eu ainda, aí não é puxando o saco, eu ainda prefiro da Warp Zone, porque eu acho que o material da Warp Zone, ele tem uma diagramação mais gostosa de leitura. Sim. Agora, os livros da Old Gamer também são bem bacanas. É, isso é. Eu tenho alguns da Warp Zone aqui também, quer ver? Eu gostei demais deles. Ai, peraí, tô fazendo besteira aqui. Dreamcast que não podia faltar, porque eu gosto demais do Dreamcast. Show. Aham. Mega Man, que é minha paixão. É lógico que tem outros personagens. Essa aqui eu acredito que todas elas você tem. Sim, tenho todas. A Warp Zone tem a coleção completa. Show. Inclusive, tem um jogo. Hã? Não, não, tenho todas, só confirmando. Ah, sim. Inclusive, tem um jogo aqui nessa revista que pouca gente tem, e eu tenho esse jogo, cara. Quer ver? Eu acho legal a biografia, eles trazem a capa, né, que é o destaque, que no caso é a Mega Man, mas eles trazem outros três personagens que também são tão importantes quanto, né? É bem bacana. Isso. Ó, dá uma olhada. Olha o Mega Man e tá um pouco ruim de ver. Quem que é esse outro carinha aí? É o Mega Man U-Bass, que ele é... Peraí, deixa eu ver se foca melhor. Ah, o Mega Man U-Bass. Agora focou, agora focou. Show, hein, cara? Caramba, e é original. Esse é original. Eu tô tentando até limpar ele, que ele ainda tá meio sujo aqui. Eu tô tentando deixar ele zeradinho, cara. Bacana. Eu tenho uma chave, hein, pra abrir esses parafusos. Se você quiser abrir, inclusive, pra limpar por dentro. Essa chavinha, né? Eu também. Ah, você tem? Ah, então beleza. Eu ia falar, se você quiser ir prestado aí. Jogo é difícil demais, meu. Nossa, Deus. Ah, Mega Man, cara. Mega Man das antias. Mega Man de Nintendinho, pelo amor. Mega Man 2 me deixou noite sem dormir de raiva. Que doido. Betão, eu quero finalizar com uma pergunta que eu achei curiosa. Pode falar. Hightower branco. Hightower, bom. Torre Alta, em inglês. Branco. Qual que é a inspiração pro nome do canal, cara? Boa, boa, boa. Boa pergunta. Muita gente já me fez e eu te respondo. Na verdade, o Hightower, coincidentemente... Não é coincidente que é o tal do Torre Alta. O que acontece? Quantos anos você tem, Gabriel? Cara, eu tenho 36. Ah, então você vai lembrar. Você se lembra do filme Loucademia de Polícia? Lembro. Você lembra que tinha um policial que... Vai, gente, não me entenda como preconceituoso. Ele era moreno, mas eu vou falar o que a gente popularmente fala, que é um negão, né? Tinha um policial lá. O nome dele no filme, o nome desse personagem era Hightower. Porque ele era um morenão assim, cara. Ele era um negrão. Ele tinha a minha altura, ele tinha acho que uns dois metros e cinco. E o destaque era o meu dia a dia. Ele entrava no carro e ficava todo apertado, ele nunca via e tal. E ele botava a meio de todo mundo por causa do tamanho que ele tinha, mas no fundo ele era um cara tranquilaço, sabe? E eu vim pela Hightower. Cara, eu nem lembrava da existência do Hightower. Eu tô vivendo a minha vida feliz e contente. E eu tenho um grupo de Destiny. Eu joguei Destiny 1, cara, acho que por quase três anos. Eu tenho mais de mil horas de Destiny jogado. E a gente tinha um clã de Destiny. A gente tinha não, a gente tem um clã de Destiny. E a gente só se falava, a gente se conheceu. Porque eu conheci um cara que me pôs num grupo de WhatsApp, onde tinha um monte de cara e ninguém se conhecia pessoalmente. E um dia a gente foi tomar uma cerveja. Pô, vamos combinar tal, não sei o que lá. A gente foi pra um barzinho tomar uma cerveja. Toda a molecada do Destiny. Quando os caras me viram, um deles, que é o piadista da turma lá, que é o Rafael Belkan, ele deu pra mim a cara e falou Cara, você parece o Hightower, só que você é branquelo, velho. Aí o pessoal começou a me chamar de Hightower branco, nesse grupo de Destiny. Virou tipo uma zoeira. Vai ao seu Hightower branco, joga direito aí, tal, não sei o que lá. E ficou meio que engraçado. E aí quando eu fui criar o nome do canal, cara, já tinha tipo, Battle Games, Battle Games. Porque, cara, o que não falta no YouTube é YouTuber Gamer, né? Acho que é... Depois de YouTuber de maquiagem, acho que o que mais tem é de videogame. Então, assim, cara, eu fiquei meio naquela. Falei, cara, eu não vou colocar, tipo, sei lá, Battle Games, porque já tem um zilhão. O Battle Games já tem um zilhão. E aí a galera me chamando de Hightower, eu falei, pô, no começo, talvez o pessoal tenha um pouco de dificuldade, porque Hightower, pra quem não tá familiarizado com o inglês, não é uma palavra muito fácil de se escrever. Então, assim, eu falei assim, ah, meu, mas dane-se, se o canal um dia pegar fama, a galera vai entender, né? Aí eu meti lá um Hightower branco e muita gente me pergunta, eu falo, poxa, por quê e tal? Eu ouvi dizer, eu não acompanho o Game of Thrones, mas um amigo meu que acompanha, a primeira vez que ele me perguntou, ele falou que era porque ele achava que era uma tal de Casa Hightower, que apareceu em um episódio. Eu não faço ideia do que é essa Casa Hightower, nunca ouvi falar, não assisti o Game of Thrones, mas não tem nada a ver, gente. O Hightower é por conta disso, é um personagem da Loucademia de Polícia, lá dos anos 80, que tinha a minha altura, só que o cara era moreno. Então, como eu sou branquelo, aí ficou Hightower branco. Que doido, que bem bolado. Mas foi isso, cara, foi assim que surgiu o nome do canal, aí. Que legal, cara, demais. Betão, satisfação enorme receber você aqui, cara. Cara, show de bola, eu que agradeço, Gabriel, quando você quiser, aí tamo junto de novo, cara, assim, a gente quiser trazer uma jogatina também, até inclusive lá no meu canal, quando eu for fazer uma live, alguma coisa tipo, a gente entra, lá você entra, pra gente bater um papo, o foco lá no meu canal é muito mais games do que outros assuntos, mas, cara, pelo que eu acompanho no seu canal, você também manja de games, aí. Então, velho, tamo junto sempre, agradeço muito aí, que o seu canal já é um canal que tem um público fiel, um público grande, aí já é um canal já de porte de médio pra grande. E eu tô começando aí, nessa carreira, nessa aventura chamada YouTube. E espero repetir esse bate-papo contigo mais vezes, tanto aqui no seu canal, quanto lá no meu canal. E convido todo mundo que assistiu esse vídeo aí a conhecer lá o canal Hightower Branco, o Gabriel coloca aí na descrição do vídeo aí. Sim. E tamo junto aí, galera. Dá uma força aí, porque começo é difícil, mas, se Deus quiser, com muita força, muita fé, a gente chega lá. Isso. Inclusive, eu queria ter ido aí, é que você tava ocupado hoje, mas é que eu queria te dar isso aqui, ó, quer ver, ó. Eu vi que você fala também sobre revista em quadrinhos, eu acho que você ouviu um, que, se eu não me engano, foi do Reino da Manhã. Eu tenho Reino da Manhã, cara. É, eu quase dando spoiler e tal, ó, eu ia te dar isso aqui, ó, cara. Puta, olha que animal, cara. Pô, guarda pro próximo encontro aí. Ah, beleza. Você vai gostar. Show de bola. Eu adoro o Reino da Manhã, cara. Eu adoro, eu acho que é a minha série, assim, que, eu não sou, olha lá, hein, eu não sou fã de DC, eu prefiro não gerar os quadrinhos da Marvel, só que o Reino da Manhã, quando eu li aquela história a primeira vez, eu achei ela, eu não vou falar detalhes aqui pra não dar spoiler pra ninguém, mas, cara, quem não conhece, leiam o Reino da Manhã da DC, é fantástica, tá? Vocês vão ver na capa todos os heróis da DC bem envelhecidos, tá? É justamente isso. Cara, acho que esse é o principal fator. Então, em inglês, pra quem quiser procurar o material em inglês, na internet vocês acham em inglês, chama Tomorrow Come, mas eu aconselho a comprar o quadrinho aqui em português, que tá bem fiel, tá bem bacana, e que se chama Reino do Amanhã. Bem bacana, bem legal. É, eu também li ele em português também, gostei pra caramba. Mas eu quero dar um spoiler também desse, meu, que é uma maravilha, ela não envelheceu um grama, velho. É. O mais engraçado, o que mais me surpreendeu é o estado físico que tá o Batman, né? É que a gente não dá pra falar, mas o Batman ele tá de um jeito, galera, que vocês têm que ver pra ver qual é que... Vamos lá, vou dar um spoiler um pouquinho pequeno. Ele tá quase que um Robocop. É, e tem porquê pra isso, né? Exatamente, tem uns motivos, mas ele virou quase um Robocop. Vocês têm que... Cara, Reino do Amanhã é fantástico. Daria um filme, cara. Se a DC quisesse investir, eu acho que daria um filme, e daria um filme bacana. Melhor que esses últimos que a gente tem visto aí, que eu... Por exemplo, eu não curti muito o Batman vs Superman, eu assisti. A última hora do filme é legal, mas as duas primeiras horas eu quase dormi no cinema. Então... É, cara. Eu gostei da última hora, porque a última hora do filme eu achei que teve mais ação. Sabe? O começo do filme... Cara, eu não aguento mais os caras fazerem filme com o Batman, e todo filme ter que mostrar os pais dele morrendo, e ele volta... Cara, esquece, todo mundo já sabe como que o Batman surgiu. Vai logo pro que interessa, entendeu? Então, assim, é isso que é complicado. Eu adoro o Batman, sou fanzassa, mas eu não aguento mais. Todo filme do Batman, os caras ter que repetir o surgimento do Batman. Pelo amor de Deus. É, isso é verdade. Inclusive, assim, pra mim o que ficou ruim, é que eu li também muitos quadrinhos, e um que eu aconselho, talvez você já conhece o quadrinho, sabe? Mas é o Reino do Amanhã, que o problema é que toda hora, praticamente eu vi o quadrinho Reino do Amanhã ali. Aquela armadura que ele usou pra lutar contra o super-homem, é que é lá do quadrinho Reino do Amanhã, que é do Frank Miller. O mesmo cara que escreveu 300, e escreveu Ronin, Sin City. E assim, foi onde ele usou aquela armadura pra lutar contra o Batman, né? E ele já tava velho também. Entendi. E depois... Sim, 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 conclui, conclui. E aquela espada da Mulher Maravilha é exatamente do Reino do Amanhã. Como assim? Era muito previsível, sabe? Aham, entendi, entendi. É, cara, é assim, é muita questão de gol. Eu tenho poucos quadrinhos a descer. Eu preciso, o pessoal, os inscritos, sem pedido pra eu fazer mais vídeos falando sobre... A coleção de quadrinhos que eu tenho não é grande, tá, Gabriel? Ela é pequena, eu já tive mais. Hoje eu me restringe um pouco a... Quando sai uma edição legal, eu faço uma pesquisinha pra saber se é bacana. E aí, se é legal, eu vou lá e compro, né? Por exemplo, uma que eu comprei há pouco tempo, que eu adorei, foi o Supremos, né, da Marvel, que é uma revista dos Vingadores. É muito legal. E algumas outras. Então eu posso até... Acho que em um vídeo eu consigo mostrar tudo, porque não tem tanta coisa assim. Mas, cara, essa é do Reino do Amanhã. Eu tenho, cara, aqui também a edição de época da morte do Superman. Lembra aquela preta com o símbolo do Superman escorrendo o sangue? Escorriu o sangue. Cara, eu tenho ela aqui. É que se eu for pegar agora, vai demorar, porque ela tá lá no fundo. Mas eu tenho ela aqui, inteirinha. Eu tinha ele voltando, né? Que ele volta em três formas, se eu não me engano. Forma de energia, de não sei o quê, de não sei o quê lá. Agora eu já não lembro mais. Eu tinha também a volta do Superman, só que eu confesso que eu não curti muito. E, cara, agora sim, por exemplo, a Guerra Civil dos Vingadores que saiu agora. Se você lê o quadrinho, é muito legal. Tem também um outro que antecede a Guerra Civil, que fala um pouco do Ultron também. Tem o Ultron, tem a iniciativa Ultron, que antecede o Ultron. Cara, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa bacana. Sim. Que legal, cara. Então, ó, tá guardado aqui pra você, viu, Betão? Show de bola. Pô, agradeço. Quando a gente se encontrar, aí você me entrega. Vou ficar muito feliz em ler se eu não ler ainda. Esse vai ser bem pra mim. Show de bola. Legal. Show de bola. Então, Betão, valeu mesmo, viu, cara? Talvez você disponibilizou o tempo da sua live, que você poderia estar fazendo, falando dos seus inscritos, se você tá aqui comigo, cara. Tamo junto. Vai ter live hoje, hein? Aí sim. Vai ter live. Então daqui a pouco eu tô lá. Boa, boa. É isso aí, Gabriel. Valeu, muito obrigado pelo espaço. Obrigado, galera aí, inscritos no canal do Gabriel. É um prazer estar aqui no canal dele. Canal show de bola, que eu tô, aos poucos, eu tô me tornando... Já me virei um fã e, aos poucos, eu tô aí digerindo o conteúdo dele, que é um conteúdo muito bacana, com muita informação legal. Muito obrigado pelo espaço aí, Gabriel. Tamo junto. Pô, cara, brigadão mesmo, viu? Valeu. Isso aí, galera. Um abraço e... Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto